Bom dia, minha gente! Deixa eu falar pra vocês. Olha, hoje nós vamos subir aqui o corpinho da Mulher Maravilha, tá, gente? Peraí, deixa eu dar uma ajeitadinha, tá? Ó, vamos subir aqui, ok? Com o fio vermelho, nós vamos pegar o fio vermelho, eu já passei pra vocês com a numeração dessa cor, é a mesma da botinha, tá, gente? E aqui no final, aqui bem aqui atrás, tá, gente? Nesse fio preto, né? Que é difícil de visualizar, mas nós vamos fazer, peraí. Ó, esse aqui. Eu venho com o meu fio vermelho, né? Escondo esse aqui pra cá, e vou trabalhar aqui, gente, ponto sobre ponto. Nessa minha carreirinha aqui. Eu vou terminar minha carreirinha, e eu já volto com vocês. Então, meninas, aí eu fiz aqui minha carreirinha com 40 pontos, tá, gente? Ó. Aí, vou fazer aqui, ó, a segunda carreira. Vou subir aqui, gente, quatro carreirinhas com 40 pontos. Além dessa que a gente fez, eu vou fazer mais três. Ponto sobre ponto, tá? E eu volto aqui com vocês, tá bom? Então, vou fazer os meus aqui, e eu já volto. Então, meninas, fiz duas carreirinhas aqui, tá? Duas carreirinhas de ponto sobre ponto, com 40 pontos. Vou tirar o meu marcador. E vou fazer. Ó, daqui do marcador, gente. Eu sempre falo pra vocês que, às vezes, às vezes, a contagem de ponto de vocês dá errado. Por quê? Porque, dependendo do local onde o marcador de vocês estão posicionado, tá bom? Aqui o meu, ó, você tá vendo que tá na divisa aqui, ó, da coxa dela. Aqui atrás. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? E onze. Fiz meus onze pontos, eu vou fazer aqui uma diminuição. Às vezes, o seu pode dar doze, treze, e assim sucessivamente. Mas, o que importa é que a diminuição vai ser do lado, tá? Aí, você vai trabalhando ponto sobre ponto até o outro lado, pra fazer a segunda diminuição, tá? Ó. Ó. Olha, chegando aqui do lado, você só dá uma apertadinha assim, assim, você já vai perceber que aqui é o local da segunda diminuição. E completa seus pontos, ficando nessa terceira carreira com 38 pontos. Terceira carreira que eu falo do vermelho, tá, gente? A gente tá continuando outra videoaula, tá bom? Fazendo a outra videoaula. Muitas vezes a pessoa fala assim, Ai, mas você não conta os pontos, não faz a contagem de pontos desde lá. Não é necessário, gente. Se eu parei nessa videoaula, eu vou continuar aqui, eu vou contar aqui. Respeitando a quantidade de pontos que tem no shortinho, tá bom? Agora, eu vou fazer a carreirinha de número quatro. Que é ponto sobre ponto. Vou fazer os meus e já volto. Então, meninas, aí aqui eu vou fazer minha carreirinha de número cinco. Que vão ser dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, meu povo, aí fiz aqui, eu vou fazer minha diminuição, tá bom? Ó. E faço ponto sobre ponto aqui, novamente. Nem precisa contar os pontos. Quando chegar lá do lado, né? Aí, você já vê que vai chegar na hora de fazer a segunda diminuição, tá, gente? Eu vou fazer os meus aqui, e eu já volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui, vou fazer minha segunda diminuição. Ficando na carreira com trinta e seis pontos. Prontinho, gente, terminei minha carreira. Agora, eu vou fazer a carreirinha de número. Vou subir aqui, seis, sete, oito, nove e dez. Onze e doze. Até a carreirinha de número doze, eu vou fazer ponto sobre ponto. São, o que? Sete carreirinhas. Vou fazer os meus. E eu já volto. Então, meninas, terminei aqui minha carreirinha. Agora, eu vou fazer a carreirinha, ó, a carreirinha de número catorze. Eu parei aqui na carreirinha de número treze, tá? Subi oito carreirinhas, ponto sobre ponto. Agora, é a quatorze. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou vir aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Aí, aqui, do lado, eu faço dois pontos juntos, um aumento. Aí, eu faço um, dois, três. Vou fazer ponto sobre ponto até o outro lado, tá bom? E já volto fazendo a segunda aumenta aqui com vocês. Prontinho. Cheguei aqui do outro lado. Eu vou fazer aqui o meu segundo aumento. Ficando, no total da carreira, com trinta e oito pontos. Agora, eu continuo até o meu marcador, tá bom? Vou tirar meu marcador daqui, vou pôr aqui. Então, vai ficando assim, tá, gente? Olha, desse jeito. Agora, nós vamos fazer a nossa carreirinha de número quinze, tá? Eu vou vir aqui e... Pera aí. Deixa eu ver bem aqui. Então, gente, aí eu pego aqui o meu fio da cor pele, tá? Eu venho aqui atrás e vou fazer aqui, eu já coloco o meu fio. Eu venho aqui nesse próximo, já vou, dou uma puxadinha assim no vermelho, que é pra não soltar, né, gente? E vamos fazendo, ó, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Nove, dez, onze. Fiz meus onze pontos, aí aqui, doze. Aí, vou fazer aqui o meu aumento, tá? Um aumento. Quando tiver aqui, você já pega o seu fio, solta esse lá atrás e dá uma puxadinha nele assim. E faz, já pega o vermelho, ó. Aí, faz três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Ó, treze, quatorze. Não esquece de levar no seu fio, tá? Quinze, dezesseis. Vou chegando aqui no meu outro aumento, dezessete. Que fica bem na divisinha, ó, dezessete. Aí, aqui, antes do meu outro aumento, ó, que eu fiz. Dezessete, aí, eu venho, eu solto esse lá. E aqui, eu já pego esse, tá bom? Uma puxadinha. Venho aqui e faço dois pontos no mesmo lugar. Aí, vou fazer um, dois, três, quatro, e cinco. Tiro meu marcador, tá? E faço o sexto. Vou começar a minha próxima carreira aqui, tá? Essa carreira aqui, cadê meu Deus? É a quinze. Ficamos, novamente, com quarenta pontos. Tá bom, gente? Aí, aqui, nós vamos fazer a dezesseis. Vamos levando o fio vermelho, tá, meu povo? Ó. Meu Deus, caiu lá na frente. Eu vou fazer essas carreiras junto com vocês, sem alteração, porque depois, não fica a dúvida, tá? Olha, aí, eu fiz aqui, ó, trabalhar até aqui, ó, meu penúltimo ponto. Quando eu chego aqui, eu já entro nesse, entro um, né? E aqui, eu já pego meu fio vermelho. Vou trabalhar, dou uma puxadinha, assim, só pra fixar ele, né? Vou trabalhar com meu fio vermelho, ponto sobre ponto. Até, meu povo, até aqui, ó. Faltando um. Quando tiver faltando um, você já solta o vermelho, tá? E pega o tom pele, tá bom? Subindo aqui. Eu vou fazer aqui minha carreirinha e já volto. Então, cheguei aqui, ó, no penúltimo ponto vermelho, com fio vermelho. Eu já vou pegar meu fio tom pele. E vou fazer meu ponto, tá? E aqui, eu já continuo fazendo com o tom pele, até o meu marcador, ponto sobre ponto, tá? Ó, ficando desse jeito, tá, meu povo? Olha, dessa forma, tá bom? Agora, aqui atrás vai ficando assim, tá? Ficando desse jeito aqui. Agora, gente, nós vamos continuar fazendo mais uma carreirinha assim, tá bom? Eu vou fazer junto com vocês. Ai, meu Deus, eu fico tão agoniada, gente, que eu não gosto de cortar nada, não. Eu gosto de fazer direto mesmo, né? Aí, aqui, essa carreirinha aqui, é de ponto sobre ponto, tá dezesseis, né? Eu vou fazer a dezessete. Vou tirar meu marcador. E vou fazer aqui a dezessete, ó. Fazer um. Que não precisa contar. Quando faltar um, você já solta e pega, tá, o vermelho. Precisa nem contar. De vez em quando, você vem aqui, ó, dá uma puxadinha no fio vermelho, que vai... Você tá colocando pra dentro. E... Que você tá levando, né? Olha. Ai. Eita. Puxa de novo. Não puxa muito pra não franzir, né, gente? Aí, aqui, você já faz o último, né? E você já solta esse e pega o vermelho. Já vai trabalhar com o vermelho. Bota esse fio pra cá. E vai trabalhando, meu povo. Tô pegando o outro, né, gente? Tem que ter uma tensão redobrada, porque senão a gente sabe... Que já é ele. Faltou um, já é o próximo. Ó. E agora, eu levo o meu fio vermelho. Ai, Jesus, paciência. Prontinho, minha gente. Ó. Prontinho. Fiz aqui minha carreirinha, tá? Agora... Minha gente. Nós vamos cortar o fio vermelho. Já podemos até cortar ele aqui. Né? Então, meus amores. Aí, eu terminei aqui, ó. Já cortei o meu fio vermelho, né? Agora, eu vou fazer a carreirinha de número 18, que é ponto sobre ponto. Então, aí, nós vamos subir aqui, ó. Com o fio no tom pele. Fazendo os 40 pontos. Ok? Por três carreiras. Tá bom, gente? A carreirinha de número 18, 19 e 20. Tá bom? Ó. Vamos subir aqui, ó. Eu vou fazer minhas três carreirinhas e eu já volto. Então, gente, ó. Agora, eu subi aqui até a carreirinha de número 20, tá, gente? Ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer a carreirinha de número 21. E um, nós vamos começar aqui, colocar assim, né, que tá melhor pra vocês verem. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez, tá? Aí, aqui. Onze. Agora, eu vou pegar esse bracinho. Ó. Esse aqui mesmo, é esse aqui que é o bracinho esquerdo, tá? Vamos pegar ele. Aqui, eu tenho 16 pontos, tá, gente? Aqui. Eu vou colocar ele assim. Ó. Fiz 11 pontos. Aí, eu vou pregar aqui, ó. Eu vou colocar ele junto ao corpo. Bem juntinho mesmo. Aí, eu pego aqui minha agulha. Eu vejo aqui que ele está bem juntinho aqui do corpo, né? Aí, eu venho aqui, ó. Coloco minha agulha aqui. E puxo, tá? Aqui já é um. Vou entrar no outro. Dois. Três. E quatro. Vou pregar quatro pontos aqui, tá, gente? Ó. Preguei meus quatro pontos, ó. E tem que olhar se tá mesmo bem juntinho ao corpo, tá bom? Aí, eu preguei aqui meus quatro pontos. Eu vou seguir. Vou entrar no próximo aqui. Fazer dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis pontos aqui na frente. Você dobra assim. Que é pra não ficar torto, né? Dezesseis, né? E dezessete. Dezessete pontos. Aí, você pega novamente. Pega o outro bracinho. Direito. Eu nem enchi ainda, gente. Mas aí, vocês. Ó. E coloca junto ao corpo novamente. Você coloca... Aqui. Procura aqui. E vem fazendo. Aí, aqui, você já faz um ponto baixo. Vem no segundo ponto. Dois. No terceiro. No quarto. Peraí. Isso. E no quarto. Preguei aqui quatro pontos novamente. Aí, você vai colocar assim, né? Ó. Pega, coloca ele desse jeito aqui. Você vai ver que ele tá centralizado, né? Ó. Tá direitinho aqui. Aí, você continua fazendo ponto sobre ponto. Aqui. Atrás. Tá bom? Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos até o marcador. Colocar o meu marcador aqui pra cima. Então. Ficou desse jeito, tá, gente? Dessa forminha, ó. Olha aí. O jeito que ficou. Tá bom? Agora. Nós vamos fazer. Então, meninas. Aí, eu venho aqui, tá? Vou fazer minha carreirinha de número 22. Que é ponto sobre ponto. Tá? Eu vou fazer aqui, ó. Ó. Olha, desse jeito. Tá, gente? Chegando aqui. Você vem nesse último aqui. Aí, você, ó. Já vem pra esse, tá? E... E faz aqui, ó, gente. Vai trabalhar ponto sobre ponto aqui. Nesses doze pontos que a gente tem aqui. Porque tem doze, né, gente? A gente ocupou, a gente uniu só com quatro. Era dezesseis, né? Esse aqui tá ocupado. Esse outro também. Então, já venho nesse. Pera aí. E já venho no próximo aqui. E já faço um ponto baixo. E aqui, eu vou trabalhando do mesmo jeito, tá, gente? É ponto sobre ponto. Eu vou fazer... Aqui, ponto sobre ponto. E volto com vocês. Então, meninas. Terminei minha carreirinha aqui, tá? 22. Eu fiquei com 60 pontos na carreira, tá, gente? Gente, é... Misericórdia. Então, meninas. Agora, nós vamos fazer a nossa carreirinha de número 23, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Já coloquei meu marcador. Vou fazer dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. E uma diminuição. Tá? Por toda a volta. Aí, vem aqui de novo, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. São seis diminuições. Ficando com 54 pontos na carreira. Eu vou fazer os meus aqui, e eu já volto. Então, gente. Terminei minha carreirinha. Agora, eu vou fazer a carreirinha de número 24. Que são, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E uma diminuição. Tá? Por toda a volta, tá, gente? São seis diminuições, eu vou ficar com 48 pontos na carreira, tá bom? Vou fazer os meus, já volto. Então, meninas, terminei minha carreirinha. Agora, eu vou fazer a carreirinha de número 25. São três, quatro, cinco, seis, e uma diminuição. Ficando no total da carreira, com 42 pontos. Dois. Vou fazer os meus, e eu já volto. Então, meninas, terminei aqui minha carreirinha. Eu vou fazer a carreirinha de... Ó. Aí, fiz aqui, ó. Vou fazer agora a minha carreirinha de número 26. Dois. Três. Quatro. Cinco. E uma diminuição. Por toda a volta, tá, gente? Vou ficar no final da carreira com 36 pontos. Prontinho, minha gente. Eu já enchi aqui os bracinhos, ó. Você vai colocar enchimento. Não muito. Vai colocar assim que fica, tá? Molinho assim, ó. Aqui também não coloca muito, pra ele não ficar duro, tá bom? E eu já coloquei enchimento aqui no meio, tá, gente? Agora, eu vou vir aqui. Vou continuar com minhas carreiras. Agora, vão ser. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. E uma diminuição, tá bom? Por toda a volta, tá, gente? Ficando no final da carreira com 30 pontos. Vou fazer os meus e já volto. Prontinho, gente. Agora, eu vou fazer minha carreirinha de número 28. Que são... Dois. Três. E uma diminuição. Ficando no final da carreira com 24 pontos. Prontinho. Vou fazer os meus aqui e já volto. Então, meninas. Agora, eu vou fazer aqui minha carreirinha de número 29. Que são dois pontos. Uma diminuição por toda a volta. No final da carreira, eu vou ficar com 18 pontos. Tá? Vou fazer os meus aqui e já volto. Prontinho. Carreirinha de número 30. Eu vou fazer um... Ai! E uma diminuição, tá? Ficando no final com 12 pontos. Um ponto. E uma diminuição por toda a volta. Um ponto sozinho e uma diminuição. Vou fazer os meus aqui e já volto. Prontinho. Terminei aqui, gente. Agora, eu vou fazer... Eu fiquei com 12 pontos. Agora, eu vou fazer a carreirinha de número 31 e 32. Ponto sobre ponto. Aí, vou cortar o fio, tá? Vou fazer os meus aqui e eu já volto. Então, gente. Vamos fazer aqui o seio dela, tá? Olha. Nós vamos... Deixa eu ver aqui, gente. Ó. Nós vamos fazer aqui o seio dela, tá bom? Eu já fiz um aqui. Agora, eu vou fazer o outro com vocês, tá? Façam dois iguais, tá bom, gente? Eu vou pegar o meu fio. Meu fio vermelho. Vou dar a volta no dedo. E aqui, gente... Eu dei um pouco de zoom aqui, só pra mim ver se vai ficar legal. Eu vou fazer, ó, um, seis pontos dentro do anel. Dois. Depois que eu fiz aqui os meus seis pontos, eu venho aqui e puxo aqui o meu fio fechando o anel. Venho no primeiro ponto e faço o aumento. O primeiro aumento. Vou fazer doze aumentos aqui, ou seis aumentos, ficando com doze pontos. Fazer os meus aqui e já volto. Então, na terceira carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto. Doze pontos. Vou fazer os meus aqui, já volto. Prontinho. Na quarta carreira, eu vou fazer um e um aumento. Por toda a volta, ficando com dezoito pontos. Um e um aumento. Eu vou fazer os meus e já volto. Prontinho. Na quinta carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Dezoito pontos, tá? Fazer os meus e eu já volto. Prontinho. Carreirinha de número seis, eu vou fazer dois pontos e um aumento. Um, dois e um aumento. Ficando com vinte e quatro pontos na carreira. Aí, vamos cortar o fio e costurar. Um, dois e um aumento. Então, meninas. Aí, eu peguei os dois, né? Coloquei aqui, é, esse marcador, que é pra mim... Pra mim não me perder, né, gente? Eu vou pegar o fio, o fio brilhoso, tá? E vou fazer aqui, ó. Pera aí. Se entrar, será bom, né, gente? Ó, vou fazer assim. Aí, venho aqui e faço. E fecho. Quando eu fecho, eu já tiro o meu marcador pra não me atrapalhar, né? Aí, eu venho aqui, ó. Eu entro nesse próximo aqui. E vou fechando assim, dois. Vou fechar só quatro. Aí, venho, coloco nesse aqui. Ó. Três, né? Eu fiz aqui três. Vou fazer quatro, tá, gente? Aí, venho e vou unir esse outro aqui. E dou uma puxadinha assim, que é pra... Tá? Aí, quando você puxa, ele afasta um pouco, né? Ó. Quando você puxa, assim, ele se afasta, tá? Agora, gente, ó. Eu vou cortar o meu fio, tá? Eu vou... Vou vir aqui. Aí, eu puxo ele pra cá. E venho... Viro do outro lado. E puxo novamente. Ó. Desse jeito. Tá? Se você quiser fechar bem isso aqui, você só vem aqui novamente. Puxa de novo. Que aí, é que vai fechando, né? Com esse fio aqui. E aí, você volta... Lá... E pronto. Ó. Já fechou direitinho aqui, tá, gente? Olha. Desse jeito que eu quero. Agora, eu venho aqui atrás e vou amarrar a ponta, porque esse fio, ele é muito escorregadio. Senão, ele solta, né? Então, meninas, olha aqui. Eu já, eu uni aqui as duas partes. Agora, eu peguei aqui o meu fio, fiz um, dois, três, quatro. Aí, eu vou fazer no próximo aqui, um ponto médio, tá bom? Aí, venho aqui e faço um ponto alto, dois pontos altos. Bem no próximo, né? Vão vendo, né, gente? Aí, faço aqui mais três, ui, três pontos altos, tá bom? Faço um, dois, aí volto aqui e faço um picôzinho. Aí, venho, vou entrar no meu próximo, ó. Um, ui, um ponto alto, dois, e três pontos altos, tá? Aí, dou a volta na minha agulha e faço um ponto médio, pra ficar desse jeito, tá, gente? Aí, venho aqui, meu povo, faço um ponto baixo. Entro aqui nesse próximo, faço um ponto baixo. Venho caminhando aqui com pontos, ó. Esse aqui, eu já vou fazer assim. Vai ficar ruim. Aí, vou fazer um ponto baixo. Aí, faço novamente o ponto baixo. Venho nesse aqui e faço um ponto baixo. Ficando desse jeito, tá? Aí, faço aqui mais um ponto baixo. Dou a volta na agulha, faço um ponto médio. Tá? Dou a volta na agulha, venho no próximo, faço três pontos altos. Um, dois, e três. Duas correntinhas. Venho aqui, faço meu picôzinho. Entro no próximo, faço três pontos altos. Juntos, né? Estão vendo, né, gente? Aí, venho aqui, dou a volta na minha agulha, eu venho aqui e faço um ponto médio. Ficando desse jeito, ó. Dessa forma. Aí, venho aqui e faço um... Dois... Três... Quatro... E cinco. Olha, ficando desse jeito, tá, gente? Agora aqui, depois que eu fiz os cinco, eu vou fazer uma corrente. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Quatorze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. Agora, eu vou cortar o fio, um pouco grande, que é pra costurar isso aqui, tá bom? Ó, fica desse jeito, tá, meu povo? Ai, ai. Desse jeitinho. Agora, nós vamos... Ui! Então, meninas, olha aqui. Eu já coloquei, posicionei. Você vai posicionar ele assim, tá? Olha, tá aqui. Aí, você vai posicionar aqui e vai costurar, tá, gente? Costurar. Olha, esse aqui também tá posicionado, tá? Eu só vou colocar ele mais pra lá, um pouquinho. Bem aqui, tá bom? Desse jeito que eu quero. Aí, eu vou costurar. Eu vou entrar aqui, ó, nesse... Nessa, é... Gente, eu vou, eu vou sair bem aqui, ó. Enfio minha agulha, porque senão, depois vai sobrar fio, né, gente? Aí, aqui, ó. E você pode encher, tá, gente? Quando você tiver costurando desse jeito aqui, que eu tô... Aí, você coloca aqui, por esse aqui, ó. Aí, vem por baixo. Que é pra não aparecer a sua costura. Aí, vem com esse aqui, ó. E pronto. Você vai só puxando aqui. Aí, você já pode, ó... Não, eu vou costurar aqui, ó. Você vai costurar em todo. Meninas, eu, eu, eu costuro, mas eu vou dar uma ideia pra vocês. Se vocês quiserem colar, vocês enchem ele de enchimento. E vocês vão colar ele, tá? Hum? Ó, aqui... Aqui, meninas, eu vou... Eu vou só entrar aqui, ó. E vou sair lá do outro lado. Meximento. E pronto. Isso aqui... Nem dá pra... Ó, ficando desse jeito, tá, gente? Agora, você pode já encher esse seio aqui. Você pode pegar um pouquinho de enchimento. E encher, pra não ficar... Coisado, velho. Ai, Jesus. Desse jeito, tá? Aí, agora, eu vou... Eu vou costurar o meu. Não precisa você... Você costurar. Eu vou sair... Ó, vou entrar aqui. Vou sair aqui, perto do braço. Não precisa você costurar. Vou entrar no próximo. Já vou sair aqui embaixo. Nesse brilho, tá? Não precisa. Você pega... Vai pegando só o vermelho. Só o vermelho, tá bom? Eu vou terminar de costurar aqui o meu. E já volto pra encosturar esse. Então, meninas. Aí, eu venho aqui, eu já comecei... A costurar o meu, né? Aí, você vem... No próximo. Já sai lá em cima. Ó, desse jeito. Eu já coloquei até enchimento aqui. Não põe muito, não. Põe mais ou menos. Aqui, você já vai, ó. Ó. Vai voltando assim. Gente, é costurar... Costura normal mesmo, tá? Costura normal. E aqui, você já some com esse fio lá pra dentro. Olha aqui o jeito que ficou, tá? Qualquer coisa, você dá uma arrumadinha assim. Pro peitinho dela ficar normalzinho. Tá bom, gente? Então, agora, nós vamos pegar esse fio aqui, ó. Este aqui. Olha. Eu deixei esse fio aí. Eu vou esticar ele aqui, ó. Por cima, aqui, ó. Dessa costura. Por cima, bem da emenda, entre o fio cru e o fio. Eu vou colocando assim. E chegando aqui, eu já entro aqui, ó. Que é pra... Aí, eu volto. E aqui, gente, ó. Eu vou só costurando, ó. Tirar aqui. Vou voltar aqui com o bracinho. E vou só costurando aqui, ó. Gente, é demorado, né? Demorado mesmo. Ó. Aí, entro no próximo. Nossa. Coisa mais linda que vai ficar. Gente, tá caindo o gelo ali. Um estranho a reladeira, né? Aí, vem aqui, ó. Tô fazendo isso... Por toda a volta. Gente, essa aqui é a terceira videoaula. Na próxima videoaula, a gente vai fazer a cabeça. Preparar o cabelinho, tá? Já tinha uma inscrita me perguntando o que que eu vou usar no cabelo. Gente, eu vou usar a lã. Lã preta. Essa lã, a lã bebê. Tá? Que ela é mais fininha. E eu gosto de usar ela. Tá bom? Então... Aí, eu vou escondendo esse fio aqui, tá? Ó. E pronto. Aqui, eu vou cortar. Esse aqui também, eu vou cortar. E... E pronto. Prontinho, gente. Essa aqui é a terceira videoaula da Mulher Maravilha. Eu não sei se dá tempo de eu fazer aqui o cinto dela e a saia, né? Aquela saia maravilhosa que ela tem. Mas... É... Ó. Eu espero que vocês gostem, que vocês façam. E se você já gostou, deixa o seu like. Se você não for inscrito, gente, se inscreve no canal. Tá? Pra você não perder nenhuma novidade do canal. Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Você vai... Você... Toda semana, eu posto novidades. E olha que é novidades mesmo. É... Tá bom, gente? É isso, meu povo. Um grande beijo no coração de vocês. E até a próxima videoaula. Tá bom? Ó. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.